Eduardo, a Lava Jato foi um marco na história de desnudar, na arte de desnudar a grande corrupção, a corrupção que dialoga entre o interesse privado e o governo fraco. Quais seriam os melhores mecanismos para se aprimorar e colocar o combate à corrupção da coisa pública dentro de uma agenda de governo? Mandetta, sem dúvida nenhuma, a Lava Jato escancarou para o Brasil casos de corrupção, desvios bilionários de recursos do contribuinte, no final das contas, e a precarização dos serviços. E, além disso, o mais grave, uma moeda utilizada na relação do Congresso com o governo federal que fragiliza também o nosso processo democrático. Vamos lembrar disso. A gente tem hoje um país polarizado entre duas candidaturas que se apresentam aí, uma contra a outra, uma para destruir o outro, mas essa luta do nós contra eles vai para muito antes do 2018 e começa numa fragilização institucional, nessa relação é própria da política, da democracia, em qualquer lugar do mundo que se formem maiorias. Você tem uma população diversa nos pensamentos, na forma de pensar a organização do Estado, quais as políticas públicas que são prioritárias. É natural que um governante precise sentar com os representantes dos partidos políticos para formar maioria, para sustentar uma agenda. Mas começa por aí. A primeira coisa é sustentar uma agenda para o país e não sustentar um governo e um governante no poder, que é o que a gente está vendo aí com o presidente entregando-se, entregando o seu governo meramente para sustentar a si próprio e o seu projeto de poder e não um projeto de país. Qual é a agenda do Brasil? Qual é a agenda clara do ponto de vista econômico, de desenvolvimento da educação, que deveria estar ao lado da saúde como prioridade? Não há uma agenda clara, não há convicção por parte do presidente. Eu acho que é importante que o presidente da República reconheça que ele não é um entendedor absoluto de todos os assuntos, mas ele precisa entender, sim, um pouco de cada coisa, o máximo que puder, para liderar uma equipe, se cercar dos melhores e liderar essa equipe na direção correta. Não dá para delegar tudo ao posto Ipiranga, porque você vai ter dentro da sua própria equipe diferentes visões, você tem que ser o árbitro que coordena, que lidera, que puxa na direção correta para atender a população. Então é importante que se tenha agenda por parte do presidente, senão você se deixa, começa por aí, levar por relações de interesses específicos que conduzem o governo para atender a esses interesses específicos. Portanto, como eu falei, política pública com base em evidências, com dados, transparência, o máximo de digitalização, isso vai ser uma ruptura, o que a gente já está vivendo, e nos próximos anos isso vai se acelerar, em que cada vez mais nós vamos migrar para serviços digitais. Qual é a arquitetura dos sistemas informatizados que protejam os dados dos brasileiros? Qual é a política para a identidade digital que permita que todos os brasileiros acessem de forma fácil qualquer serviço público e onde estarão guardados os seus dados? Que governo que vai coordenar esta migração dos dados para um processo de digitalização, sem oferecer riscos de outros casos de corrupção com o uso desses dados de forma indevida? Eu me lembro do Sérgio Moro como ministro da Justiça, eu estava na saúde. Eu lembro da frustração dele quando o primeiro ato desse governo foi tirar o COAF, tira do pessoal que cuida de informação relacionada à segurança, põe para outro local. Eu me lembro da frustração dele quando falou em gerência na Polícia Federal, que tinha que investigar a rachadinha, que estava investigando a associação da milícia, muito próximo daquele núcleo de poder. E o que a gente vê como pano de fundo da corrupção? Lá atrás, mensalão, pagava mesada. Depois, não, eu vou entregar o orçamento completo, toma lá, dá cá, franco. Nós vimos onde que foi parar. E agora precisou a imprensa livre, que é um farol de combate à corrupção, mostrar, além de tudo, um orçamento secreto, aonde a negociação se dá a bel prazer da precificação. Com certeza não vão ser com esse tipo de políticas que a gente vai enfrentar a corrupção, que é um câncer nesse país. Não pode ser em absoluto essas as moedas de troca. Como eu disse, negociação numa democracia faz parte do processo, acontece nas grandes democracias do mundo, porque cada partido político que representa uma parcela da população tem uma agenda própria e você precisa sentar para coordenar essa agenda, onde há concessão de parte a parte, mas sem ser em dinheiro vivo. você faz concessão dentro da relação, dentro de casa. Cada um do casal faz certamente para o outro coisas que talvez não goste tanto para, esperando que o outro também faça, possam conviver. Numa democracia, a população tem diversas formas de ver. A organização do país é próprio que também se debata a agenda, se faça concessão de parte a parte, para que o país possa avançar. Mas, seguramente, troca de dinheiro, para financiar campanha política, tudo isso precisa passar cada vez mais por um processo de digitalização. A informatização vai ajudar cada vez mais a se rastrear, desde que com órgãos independentes, para fazer a sua função e buscar e colocar, escancarar esses casos de corrupção. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL